Link vídeo que é esse, tá amor? Que você vai ser minha cúmplice hoje E eu tô fazendo um auê todo Você não viu falando mal de você? Me mostra, não vi, véi Então olha os stories da Camelinha Tô te falando Tava geral comentando na foto dela de você Falou, pare de me comparar com essa feia Não sei o que, é sério Tá frio hoje, hein? Meu Deus Eu não consigo nem abrir o vídeo Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Tô com a Bela Bafinho hoje Não tô Bafinho, tira dele Solta o Bafinho na minha cara, amor, só pra eu ver Olha o Twin Tira, João Gente, é o seguinte, eu falei pra Bela vir aqui fora Pra ela me gravar, nem te falei que vídeo que é esse, tá amor? Que você vai ser minha cúmplice hoje, tá bom? Posso contar com você? Não Vai dar uma zoadinha, é uma pessoa aqui A Maria, de novo A Maria, ela vive me trolando Me zoando por... Você quer ver a porta do meu quarto? Como é que tá? Tem a foto dela Ela colou uma foto enorme dela no meu quarto Não sei se você tá acompanhando aí Maria Aniston e Gabi Aniston Tô E acontece que a Maria e o Gabi, eles não namoram Nem nada do tipo, né? Não que não passou pela minha aprovação ainda É verdade, nem pela minha ainda Então, Gabi, peça... Tô brincando pra chegar aqui amanhã com o Rosas É, eles fizeram live esses dias Tem uns vidinhos, aí comentam na foto do outro Aí eles ficam de gracinha E aí, tem muita gente que shippa muito o Gabi com a Camilinha Certo? Certo Que tá tudo bem também A Maria acaba recebendo muitas críticas pro conto da Camilinha Então, eu vou fazer uma trollagem com a Maria agora Falando que a Camilinha mandou uma indireta Gente, só pra deixar claro A Camilinha não falou nada da Maria A Maria não falou nada da Camilinha Não tem briga, não tem treta Não tô querendo impor uma briga aqui inexistente Qual a briga? Não Só quer trolar a Maria E foi uma forma que eu pensei, entendeu? E tipo assim, como já falam muito da Camilinha nos vídeos da Maria Tipo Ai, prefiro dar pra Camilinha E não sei o que, não sei o que, não sei o que lá Agora a gente vai falar Mano, a Camilinha logo postou isso aqui E na hora que ela for ver Fala, deve ter apagado e tal Aí você fala que viu também Que eu vi, que eu tirei print Então bate amor Olha como eu sou um auê puro, né? O Gabi e a Maria Eles nem namoram Não Nem falaram nada Não A Camilinha tadinha nem falou nada Nem tá sabendo da gente E eu tô fazendo um auê todo Caramba Fica aí com o celular Na hora que ela descer Você fica tipo Nossa Maria Não sei o que e tal Já vai falando alto Já começa a falar tipo de agora Agora? É, já fala Nossa, não acredito Nossa amor Meu Deus Maria Caramba Você tá onde? Anu, agora Agora foi engraçado, tá? Cadê você? Mas não, tô com a voz muito ruim, gente Aqui, o que eu falei pra vocês Olha como que tá a porta do meu quarto Tô gravando um vídeo aqui Você já vai entender, tá? Tá? Relaxa Olha isso aqui Amor, eu vi, né? Quem não viu Eu vi também Meu Deus Maria Você ainda não sabe? Daqui a pouco vai sair em página de fofoque, então O que? Fica ligeiro O que? Você não viu falando mal de você? Me mostra, não vi, velho Amor, ela não viu ainda Não viu, Maria? Não Vem ver Vem ver, Maria Tô chocada Mas o que eu vi Ela falou isso Que? O que eu saio? É um posto Você não viu mesmo? Calma, não fala, não fala Não fala Você sabe sim Você que tá metendo louco Você Então olha os stories da Camelinha Tô te falando Tava geral comentando na foto dela de você Amor, não é verdade? Tô falando sério Camelinha eu acho É Camelinha com K Olha os stories Ela falou Mano, parem de me comparar Ela falou alguma coisa Tipo, ah, para de me comparar com essa feia Alguma coisa assim Não, não A gente não tem nada a ver Não, o que que eu deve ser Foi no do Ita Nossa Falou, parem de me comparar com essa feia Não sei o que É sério Falou que ele foi mandando mensagem pra ela É, tipo Foi caixinha de perguntas Alguma coisa assim Nossa Vê aí Será que ela me ocultou? Não tem nada Será que ela pagou? Não sei Acho que ela pagou Mas chapou Nem falo com ela Mas então Não, a gente já Não, é que a gente viu rápido Já foi te chamar Tem conversa antiga Tem conversa de vocês duas Tipo, antiga Não, ela falou assim Para a gente me comparar com essa menina Não sei o que Ela é zoada Aí eu fui te chamar Eu nem vi inteiro Tipo, foi muito rápido então Que ela pagou Porque foi agora Mas vamos dar um áudio pra ela Não, não Não manda, né Espera Espera aí Espera aí Eu vou pegar meu celular Já volto Vou entrar aqui rapidinho É, tem um porém, né A Maria e a Camelinha Elas conversaram bastante Já Há uma época Há um tempo atrás Que a Camelinha Ia lá pra Debbie Pra gente gravar a coita E tudo mais Aí Com medo agora Da Maria mandar um áudio Pra Camelinha Alguma coisa assim Xingando Eu não sei mais o que fazer Ou não xingando Sabe Não brigando Mas tipo Ah, você falou de mim Tentando tirar alguma satisfação Se fosse só eu fazendo essa trollagem Não ia dar certo A Maria não ia acreditar Mas como a Bela Confirmou O Gabi tá causando brigas e intrigas Aí tudo de mentira, né Porque eu invento tudo Eu nem achei meu celular Eu ia tentar ligar pra alguém, entendeu Pra ver Achar o vídeo? Não, eu tava procurando Eu acho que ela pagou mesmo Mas tipo assim Ontem eu tava entrando no TikTok E eu vi que tava me marcando Numa live que eles fizeram Do Ítalo e o Gabi Mas eu não sabia que tipo Foi o Ítalo e o Gabi na live? Sim, mas ela tava atrás Mas aí de boa Fazendo live Não, mas eu não sabia Entendeu O Gabi tá causando brigas e intrigas Eu ia pagar Não, eu não tenho nada de brigo Ela só me entendi as histórias É Eu vi Ela tava xingando muito horrores Tipo Ela me deu um follow Ela falou tipo assim O Gabi Prefere muito mais eu Do que é ela O Gabi me ama E tudo É mentira A gente tá sem fazer nada A gente É A gente não tinha o que fazer Eu sei Mas você caiu? Cai, né Porque Foi uma boa Mas seria realmente Uma analisagem pra ela Se ela já fosse por favor? Ah, eu ia responder Que eu tinha que ela pagar É, ou tipo Tentar entender, né Falar, pô Tá falando de mim Gente Eu ia xingar todo mundo Mas é que você é do barraco Você na trollagem Abrindo live Quem sabendo que estão me xingando Quem sabe Mas sabe que é o problema? Imagina a Camilinha Recebendo uma mensagem da Maria Você falou mal de mim E ela não entendendo nada Tadinha É verdade Você junto comigo Amor Você é minha cumprida Você é minha cumprida Desde o início É fim Maria O que ela tava falando pra você Até agora, Maria? Não Mas eu fiz a brincadeira Porque se fosse verdade Eu ia comprar totalmente Ah, não Não Mas não é verdade, amor Mas mesmo assim A Bela gosta do barraco A toa Até se não Sim, mas não ia chegar a ter briga Não ia chegar a ter nada A Camilinha nunca falou nada O Gabi não namora a Camilinha E nem a Maria Ainda Então é isso Eu e a Bela A gente tava aqui fazendo nada A gente quis fazer uma trollagem A Camilinha de boas Conseguimos Deu tudo certo Caiu Aqui aí tem um porém Não é treta com nada Não existe briga Não existe nada A mulher não sabe de nada A gente só quis fazer uma zoeira Tudo pelo entretenimento Com a Maria Tá bom? Um beijo que é nóis Até mais Tchau Tchau Tchau